Chega Lampião à Bahia e se torna para aquela gente o que o padre Cícero tornou-se para seus crentes em Juazeiro. O seu nome sinistro não foi mais pronunciado, agora era conhecido por o homem. As forças pernambucanas atravessaram alguns dias depois, mas tiveram de retirar-se do estado em face das reclamações dos fazendeiros, que estavam a preferir Lampião, o homem, regenerado, às incômodas e inconvenientes volantes. Na valente terra nordestina Na Fazenda Três Barras, Lampião passou seis meses como se for um turista arquimilionário. Ali se juntou com diversos bandidos e criminosos, inclusive Curisco e Antônio de Ingracia, atraídos por tão regalada vida. Tornou-se a Fazenda Três Barras um centro de eternas festas. Cada cangaceiro tinha uma mulher. As feiras eram feitas muito regularmente, como faz qualquer sertanejo. O nome de O Homem corria de boca em boca como uma benção do céu. A tanta gente dava de comer e a todos tratava bem. Mas a trégua na Bahia não durou muito e Lampião, sem dinheiro, viu-se na obrigação de saquear a região, que até então ele poupara para custear suas necessidades e sua vida. Retomando uma prática de cangaço ofensiva e violenta, o homem passou de novo a ser chamado pelo seu antigo nome de guerra. Dessa forma, depois de uma trégua de curta duração, o sertão sofreu novamente durante anos o furor de Lampião. Furor esse que não parou de crescer. Lampião não fora aniquilado. Longe disso, estava presente e continuava violento. Extremamente violento. Por causa das perseguições que era continuamente objeto por parte das forças policiais de Pernambuco, restringiu sua zona de ação à Bahia e uma parte de Sergipe até 1934. Os dirigentes políticos de Pernambuco pareceram, durante algum tempo, contentar-se em felicitar-se por Lampião ter deixado seu estado, alegando no espírito de regionalismo estreito e pouco solidário com seus vizinhos, que suas forças policiais, mesmo não tendo capturado Lampião, haviam pelo menos conseguido fazê-lo fugir. Estácio Coimbra, governador de Pernambuco durante a República Velha, lembra, em discurso pronunciado no Congresso Legislativo de 1929, os momentos fortes de repressão do cangaço realizado em seu estado. Informa o desaparecimento de numerosos bandidos que infestavam o sertão pernambucano e sensível diminuição verificada no número de elementos do grupo de Lampião, reduzido, segundo ele, a 12 homens. Manifestando sua satisfação pelo fato de o sertão, para ele, o sertão pernambucano, está finalmente livre de Lampião. Afirma que este, perseguido por todos os lados, sem tréguas, numa luta de todos os instantes, abandonou o nosso estado e há 10 meses pratica proezas sem conta no interior do estado da Bahia e de Sergipe, sem que tenha sido possível às autoridades locais, apesar da perseguição que lhe movem, aprisioná-lo. São unânimes os elogios à ação da nossa polícia, libertando do banditismo a zona sertaneja, onde hoje toda a gente se sente garantida, transitando livremente pelas estradas e vem protegido seus haveres, fruto do seu árduo trabalho. A partir da Revolução de 1930, esse tipo de discurso deixou de ser possível. Enquanto, sob a República, a repressão ao cangaço estava ligada a um projeto político unificador com relação ao Nordeste, constata-se, a partir da instauração do regime de Vargas em 1930 e, sobretudo, a partir de 1935, uma vontade centralizadora que visava associar o sertão a um projeto de Brasil moderno. A partir de 1935, após o fracasso da intentona comunista, o cangaço deixa de ser considerado pelas forças de repressão e pelo poder central uma especificidade regional. Torna-se um movimento subversivo, capaz de pôr o estado em perigo, na mesma forma que o comunismo. O governo Getúlio Vargas não se cansava de declarar publicamente a solidariedade entre os estados e ressaltar os acordos de cooperação firmados entre todas as forças policiais do Nordeste. Por sua vez, os políticos dessa região afirmavam na imprensa, desde 1930, a importância dos laços que uniam os estados nordestinos, prestando conta ao ostensivamento dos esforços de colaboração entre suas respectivas forças policiais e anunciando regularmente o fim iminente de Lampião.